Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2 e no vídeo de hoje vocês vão com a gente no mercado porque a gente vai fazer a compra semanal para a nossa casa e também vocês vão acompanhar quanto que a gente gasta qual que é o nosso gasto médio semanal e algumas comparações de preço entre o Brasil e a Alemanha então fica aí e confere. Eu sou o Giovanni e eu sou a Thais Bom, então a gente vai começar essa compra, na verdade, separando as garrafas de pet que a gente tem aqui em casa isso aqui a gente não consome semanalmente, tá galera? Faz muito tempo de estar aqui em casa e a gente sempre esquece de levar no mercado mas aqui na Alemanha tem uma coisa que se chama Pfand, que é a garrafa ou a embalagem, né, de algumas coisas então, por exemplo, a Coca-Cola e as outras embalagens, eles têm esse símbolo aqui, ó, que fala que ele é retornável então a gente leva lá no mercado, cada uma dessas garrafas de pet e isso aqui de latinha também, né, enfim cada uma é 25 centavos de euro, então a gente coloca tudo isso e eles dão um crédito que a gente pode pegar com o dinheiro mesmo só vai na caixa, a caixa do mercado devolve o dinheiro que a gente pegou ou então a gente pode usar como desconto na nossa compra, que é o que a gente vai fazer hoje então vamos lá com a gente Fala galera, então nós já estamos aqui indo pro mercado a gente vai pela parte de trás aqui da nossa casa, do nosso bairro, né, a gente mora aqui no centro da cidade de Borro e a gente vai tentar mostrar pra vocês um pouco do caminho também e a gente prefere ir no sábado, hoje é um sábado, sábado de manhã a gente prefere ir no sábado de manhã porque a gente testou vários dias da semana pra ir no mercado e sábado de manhã eles repõem o mercado inteiro então... É, qualquer dia de manhã, na verdade, né, só que como a gente não consegue nos outros dias de manhã e domingo é fechado então sobra sábado É, daí a gente vem no... Aí a gente prefere vir no sábado e é mais tranquilo também e é isso Desculpa o vento, o vento tá muito forte ainda hoje é um dia depois da tempestade de vento que teve, mas ainda tá um pouco forte e tá frio também então a gente vai tentar mostrar um pouco pra vocês aí eu tô... agora eu tô dando uma olhada aqui no aplicativo do mercado a gente vai no Lidl e... aí tem algumas coisas, tipo, de graça, assim que você paga em qualquer compra acima de, tipo, 10 euros daí às vezes tem algumas coisas de graça aí eu tô dando uma olhada aqui é só você ativar e... aí você escaneia lá no caixa do mercado e você consegue o negócio de graça outra coisa que a gente queria falar é que... aqui eles não dão sacola plástica exatamente pra... pra diminuir o uso de plástico então a gente comprou um carrinho de mercado então esse aqui é o carrinho de mercado e... enfim, a gente comprou esse aqui porque a gente tinha comprado um ou outro tinha só uma rodinha e a gente quebrou no segundo dia que a gente usou daí a gente comprou isso aqui pra poder ir bem no meio frio e degrau, etc do tempestade de vento, ó, tem até esse patinete aqui que tá caído provavelmente não foi porque alguém deixou caído e sim porque o vento derrubou e... pra gente... como a gente mora aqui no centro de... de... de Borrom pra gente compensa mais vir no mercado da... do Bermuda Dryac que é um dos pontos turísticos aqui então... a gente vai tentar mostrar um pouco também pra vocês ali a rua principal, ela parece bastante... a rua 15 de Curitiba ela parece bastante mesmo então... o que a gente vem no Bermuda Dryac? a gente vem aqui porque a gente tem... além de... ser perto da nossa casa a gente tem duas opções que é o mercado do Reve que a Reve é uma marca de supermercado aqui que é um pouco mais cara a gente compra poucas coisas lá é, na verdade assim tem algumas coisas que lá é mais barato por exemplo, banana é mais barato no Reve a gente sempre compra lá é, e... aí tem o Lidl também que fica bem próximo aqui do Bermuda é... e lá a gente compra mais... é... frutas, verduras, legumes porque... pelo que a gente ficou sabendo do amigo nosso ele falou que... o Lidl é premiado em frutas e verduras assim... então a gente prefere comprar lá a gente nem sabia a gente sempre comprou lá e... vale muito a pena então a gente vai a gente vem pra cá pro Bermuda Dryac justamente por isso por ter essas duas opções além de ser perto e... né a gente poder acompanhar isso bom, agora a gente tá chegando aqui no Bermuda vou tentar mostrar um pouco aqui pra vocês aqui é o point da cidade de Bohon, né aqui tem... nessa rua aqui tem vários restaurantes de diferentes nacionalidades então você pode encontrar nessa rua aqui aqui nessa rua paralela também você pode encontrar vários restaurantes seguindo essa rua reta então você vai dar lá na Hathouse a gente vai passar lá hoje que nós vamos ir na DM esse aqui é o Bermuda Dryac aqui tá tudo... tudo caído por causa da... da ventania que deu aqui era um ponte muito forte então aqui que é o Bermuda o vento tá muito forte aqui tem vários restaurantes também vocês podem ver aqui esse aqui é Galata Restaurant é que agora não parece que é legal porque tá sábado de manhã é sábado de manhã a galera veio ontem já tá tudo fechado obviamente mas de noite é bem legal e esse aqui ó... e esse é o mercado que a gente veio e a gente vai mostrar pra vocês um pouco dos preços e tudo mais então... fica aí a rua olha como é que é o processo você pega a moeda você põe aqui aperta aqui tá uma chave apertou a chave saiu e pra você retirar o seu carrinho você puxa o seu carrinho e faz suas compras e como que você faz pra tirar a sua moeda aqui você só pega e coloca a sua moeda sai aqui e você pega a sua moeda de volta então vamos lá começando então você só precisa colocar a sua garrafa pet aqui ele vai chugando ele lê o código de barra né que a Thais mostrou lá e aqui ele vai somando e aqui ele vai somando o seu preço então isso é ótimo então agora finalizou você coloca até isso você coloca aqui no botão verde você só aperta o botão verde sai o ticket aí é o que está falando são 2,50 aí no... quando a gente for pagar a gente vai conseguir 2,50 euros de desconto né digamos assim isso e esse aqui é o de plástico e esse aqui é o de vidro você tem que separar plástico e vidro e as notas também e as latas também as latas daí vem nesse daqui junto com o de plástico então aqui é a banana que a gente sempre compra hoje ela está mais cara ela está 1,09 geralmente ela é 99 centavos mas eu já peguei duas aqui você pode ver aqui a fruta mas isso aqui no rio é muito mais caro as frutas né como por exemplo o preço do brófolis o brófolis aqui está 1,59 esse aqui é bio também geralmente a gente compra o ovo hoje o ovo está 1,69 aqui a gente geralmente paga 1,59 então a gente vai deixar para comprar no outro mercado porque a Thais viu que tem cupom de promoção no Lidl então a gente vai deixar para comprar lá olha o preço da Barila Barila é 1,89 1,89 o preço do Barila aqui está meio caro geralmente a gente consegue achar na promoção a promoção geralmente ela fica 79 centavos e a gente consegue achar também leite moça 1,89 esse leite moça ele é 1,89 e tem esse aqui que é de bisnaga não sei se tem no Brasil eu acredito que não tenha ele está custando 1,39 e é 170 gramas então tipo esse aqui de 1,89 compensa muito mais e também você consegue achar uma grande variedade de sucrilhos sucrilhos tem demais aqui por exemplo do Kellogg's esse aqui que tem sabor 2,79 tem esse diferente aqui ele custa 2,79 também esse Nesquik que é igual ao Nescal Ball ele custa 2,99 e também você consegue achar uns sabores diferentes pelo mesmo preço esses Smacks a média do preço é de 2,99 a 2,79 a quantidade de chá que eles tomam aqui é absurda né o preço do chá vamos ver esse aqui 1,99 a média do preço dos chás é 1,99 e tem esses aqui também de 1,79 tem muito sabor diferente e aqui o costume deles é tomar café em grão que daí eles compram um moedor de grão que é o que eu tenho lá em casa e eles moem na hora né aí tá a variedade de café também é bem grande o preço é caro é 14 por exemplo esse aqui da Melita 14 euros muito caro e também tem por exemplo esse café tá em promoção você consegue achar esse aqui é de 14 euros por 8,99 aí é muito bom esse daqui pra você comprar aqui também tem uma grande variedade de geleias uma coisa difícil de achar aqui é feijão mas feijão eles vendem nessas latas aqui assim ó é feijão pré cozido você só põe você joga essa água fora coloca um pouco mais de água só que ele é um pouco mais caro ele é 1,99 mas pra começo né se você não sabe onde tem um lugar pra comprar você consegue comprar aqui nesses pré cozidos mas a gente compra o nosso feijão lá em Essen uma cidade que é aqui perto bom uma coisa que a gente sempre compra é esse guia aqui é peito de peru é 99 centavos vou levar 4 hoje bom uma coisa que é famosa aqui que vocês já sabem são as linguiças né essa daqui cabanossi 2,69 é uma das que eu mais gosto tem várias opções de linguiça tem linguiça branca vermelha de várias marcas também e vários salames né que a Alemanha é bem famosa por causa dessas linguiças e salames então opção não falta você pode escolher vou levar uma só porque provavelmente eu vou fazer feijão hoje ou final de semana que vem e já tá então o que a gente já pegou até agora pegamos aqui banana que eu mostrei pra vocês lá peito de peru linguiça e a Thaís pegou amaciante bom aqui você consegue achar iogurte muito barato esse iogurte aqui ele custa 49 centavos ele é da marca do mercado ele é da marca da IA e a marca do mercado que eles dizem que a marca branca é muito boa você consegue comprar produtos muito bons com não tão de marca né e com uma opção bastante barata então você acaba economizando bastante por exemplo aqui tem a Activa olha a diferença do preço da Activa o Activa aqui custa 1,99 1 kg o quilo é 4,33 ali é 500 e você consegue comprar por 1 kg você paga menos de 1 euro a gente sempre compra esse iogurte aqui ó fitline ele tem bastante proteína ele é bem gostoso ele é um pouco mais caro ele é 1,65 mas ele parece dar noninho e é muito bom depois a gente mostra ó pega uns dois desse é esse e o desse aqui mesmo bom a parte interessante aqui eles vendem bastante chocolate que é da Lynch chocolate da Lynch é bastante caro eu acho ele custa quanto que tá esse aqui geralmente fica embaixo 3,99 euros e tem várias opções olha o preço que tá de promoção sério? sério gente esse daqui é um que a gente usa ele é muito bom ele tem bastante proteína ele tem própria gordura também e ele tá em promoção hoje ó então ele tá de 1,35 por por 69 centavos que é uma puta promoção aí pegamos 4 já de uma vez pegamos 4 pelo peso de 2 basicamente e o Bri também é um queijo que no Brasil é super caro né aqui tá 1,19 e 200 gramas super acessível assim e tem vários outros tipos de marca né é vários outros começa a variar um pouco o preço mas é acessível é que o IA é o preço da marca do mercado assim é a marca branca né mas a marca do mercado é super ok não é horrível igual tem alguns mercados lá no Brasil e uma coisa que eles comem bastante também por exemplo é pizza congelada comida congelada aqui você consegue encontrar pizzas congeladas de diferentes marcas né essa aqui é do mercado tem o Heavy Bio que é do mercado também e é Bio então o preço dessas pizzas é geralmente uns 4 euros 1,99 essa pizza de margarita vai variando né vai variando né de 2,49 1,49 e essa aqui da Doutor Otiker também pizza congelada aí já é um pouco mais cara ela já custa 2,99 2,99 também essa daqui dependendo do sabor o preço vai variar um pouco também e é claro os alemães eles são viciados em doces então esse aqui você consegue achar também tortas congeladas de diferentes sabores esse daqui é de morango só que o preço é um pouco mais caro aqui nesse mercado ele custa 4,99 2,99 dependendo do tamanho outra parte que é bastante acessível aqui são os vinhos né essa aqui é só de vinho você tem essa prateleira de cá prateleira de cá e o preço do vinho ele varia mas você tem várias opções e o preço tipo o máximo tem obviamente que tem preços muito caros né e tem preços mais em conta geralmente é em torno de 5 de 3 euros a 5 euros os mais acessíveis mas é bem tranquilo e você sempre acha promoção por exemplo isso aqui é champanhe e... tá sempre tá em promoção e os de promoção é sempre quando tem esse porcento aqui essas faixinhas amarelas bom e aqui a parte mais esperada por todos né Yumi Haribo é 99 centavos qualquer um e quando você acha promoção também vale muito a pena né mas a gente não tá comendo tanto Yumi tanta besteira agora mas a opção não falta Toblerone custa 1,69 aqui tem vários aqui por exemplo Milka o que tá de promoção hoje é esse aqui o Heater Heater é muito bom esse chocolate tem um que é de coco que é muito bom 79 centavos esse aqui ó esse chocolate aqui é muito bom Heater coco 79 de 1,29 bom pegamos caca de 2 litros porque de 2 litros tá compensando mais ó o banco aqui também eles colocam sempre o preço do líquido né então 1 litro é 0,88 centavos e mais o pifane né que foi o que a gente pegou aí então você vai pagar 1,75 mais 0,25 centavos então isso aqui é 2 euros mas depois você pega 25 de volta então 1,75 pelo líquido e de 1 litro só tá 1,15 né mais o pifane então daí a gente acaba pegando isso aqui porque fica mais barato por litro né e esse aqui é o setor das cervejas bom opção não falta vocês podem ver tem muita cerveja mas aqui não é o lugar mais barato que você compra cerveja não tem várias cervejas por exemplo o preço aqui da Brinkshoff tá 0,99 centavos a Bex tá 1,15 meio litro aqui geralmente a cerveja ela vem de meio litro por exemplo essa Bex Gold aqui essa garrafa ela não é de 600 ela é de 500 ml e você pode comprar cerveja do mundo todo aqui também mas todas as cervejas aqui da Alemanha são muito boas e a cerveja que é fabricada aqui em Bohrum é essa aqui que é a Fig Pils a Fig né Fig Pils não a Fig então você tem várias opções de diferentes sabores e a alça tá 0,99 centavos tem esse chá aqui eles usam muito esse chá teve uma vez que a gente até comprou ele pra experimentar mas a gente não curtiu muito não emΦ como... Tali sim properties e Olá, bom dia. Boa noite. Bom, então ali foi feito os R$2,50, a gente só deu o papelzinho e ele passa, daí isso, depois eu mostro na notinha que fica menos R$2,50 e daí a gente coloca tudo no carrinho de compra de novo, porque como eles passam muito rápido, a gente não consegue arrumar na hora, daí a gente vem aqui num cantinho do mercado, coloca tudo no carrinho e daí segue a viagem. O carrinho aqui, ele é diferente do Brasil, a gente colocou uma moeda aqui, pra liberar, você só precisa colocar aqui, a moeda sai aqui e você puxa, e agora o carrinho tá bloqueado, e você pega a sua moeda de volta. Então isso também é uma coisa que ajuda a manter o mercado organizado, né, não fica aquela zona de um monte de carrinho, todo mundo só pega as compras e vai embora, né, então isso ajuda, nossa, tá ventando bastante, então isso ajuda nesse sentido, assim, né, de, aí todo mundo faz a sua parte, né, não precisa ter uma pessoa só pra ficar catando carrinho no mercado, sabe? Então aqui na, 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 na bermuda dryac, a gente tem várias opções, igual a gente mencionou anteriormente, né, esse aqui é o Bratwurst House, que eles servem a linguiça com batata, é, que é a Wurst, né, que daí ele serve o Curry Wurst, que é um dos pratos mais famosos aqui da, da Alemanha, você tem várias opções também, tem o, o Salsa Litos, o Salsa Litos é comida mexicana, que você pode vir aqui, geralmente eles tem promoção do Happy Hour, o Mississippi, o Mississippi também é muito bom, vende hambúrguer e outras coisas, tem dois cinemas, tem esse cinema aqui e tem esse cinema aqui, você também tem esse aqui que é o Indian Restaurant, que é comida indiana, nossa, tá bem diferente, tá tudo jogado, tá tudo guardado, não sei se eles estão abrindo ou não, não estão. Acho que eles também devem ter organizado bastante pra não ficar tão zoado por causa do vento, né, porque como tá ventando muito, né, pode ser. muito, tá, com alarme de tempestade de vento e tal, aí acho que eles estão amontoando todas as coisas pra, sei lá, proteger mesmo. Aqui tem uma loja de bicicleta e nesse lugarzinho aqui, nessas duas portinhas aqui, é uma pizzaria que o nosso amigo italiano falou pra gente que é muito boa, Nono Mio, o cara que vem daqui é da, ele é italiana, então ele faz uma pizza bem específica de lá. Esse aqui é outro bar, é o 360, a gente veio aqui, veio a final da Eurocopa, entre a Itália e Inglaterra. agora estamos chegando aqui no final da Bermuda Dryac. Aqui é outro barzinho que ele fica como se fosse um container, nesse lugar aqui, e ele tem várias mesas. Agora não tá tão ocupado, né, por causa que tá muito frio, então... Tá fechado. E porque tá fechado, né. Não, é agora, tô falando agora no geral, né. Aqui tem um palco que geralmente eles têm apresentações, músicas e shows, mas agora... A gente viu uma vez só, né. É, agora nem tá tendo tanto por causa do coronavírus, então faz um ano e quatro meses que nós estamos aqui e a gente não conseguiu ver nada ainda de palco. E aqui é o Bermuda Dryac, que é o cartão postal, que é o pointe aqui da cidade, né, essa aqui que é a foto que tem a fotografia disso daqui, daí a linha de trem aqui em cima e os os trens passam tudo aqui, tentar pegar. E tem ali em cima também. E pra ir pro Lidl a gente só desce, a gente veio do Reve ali, a gente só precisa descer, vir aqui e o Lidl fica um pouco mais aqui. Tá isso aqui na frente. E como é comum aqui também, o sinal ele fecha aqui e fica vermelhinho ali, então a gente sempre tem que esperar, as faixas de pedestre ela não tem aquela faixa aqui na frente, são esses dois negócios aqui, então daí você passa aqui no meio. E uma coisa que é boa também é que a gente tem esses dois mercados perto e a gente pode tipo, ah, esse mercado aqui ele é mais caro uma coisa, esse mercado é mais barato outra coisa, então a gente consegue economizar um pouco de dinheiro e como a Thay já falou, a gente tem o aplicativo no mercado, né? Só do outro, né? Desse que a gente tá vindo agora. É, desse que a gente tá vindo agora. Então a gente consegue ver no aplicativo o que que tá barato, o que que não está barato e fazer desconto, né? Bom, e aqui eu quero só mostrar qual é, né? Eu tô na parte dos cupons aqui no aplicativo do Lido. Então aqui ó, a gente consegue esse Energy Drink de graça, se a gente comprar mais do que 10 euros. Aí tem algumas coisas de desconto assim, né? Tipo esse aqui tá 15% de desconto, esse aqui a gente nem ativou porque a gente acha que não vai comprar. Aí tem outras coisas de desconto, eu normalmente pego mais as coisas ou que eu já vou comprar mesmo ou que seja de graça, né? Então o ovos, aqui tá 20% de desconto. Daí você clica aqui e ele fala, né? Vai ficar o preço de 1,35 ao invés de 1,69. Por isso que a gente deixou pra comprar ovo aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem uma carne que tá 15% de desconto, eu ativei, mas eu não sei se a gente vai acabar levando ela ou não. E é isso, de interesse pra gente dessa vez é isso. Aqui a gente compra fruto. Aqui tá em promoção. A gente vai comprar mandarine, que é mexerica. Essa aqui não tem semente. Hoje a gente deu sorte, o brócolis tá em 1,11, tá em promoção. No outro mercado vocês viram o preço era 1,89, se eu não me engano. Acho que era 1,50 e pouco, mas também era bio, né? Esse aqui não é bio, mas... A gente gosta bastante de brócolis, então a gente vai levar uns 3 brócolis aqui já pra deixar estocados. Deixa eu ligar. Bom, então a gente vai levar 1kg de batata aqui. Não, 2kg e meio. Aí é 1,75. O quilo da batata fica 70 centavos, né? Já tá na etiqueta, o que facilita muito. Cebola também, que é 1kg e 60 centavos. Então o pacote de 2kg fica 1,20. Bom, nós vamos levar cenoura. Cenoura aqui é muito barata, é 89 centavos. 1kg, né? 1kg de cenoura é 89 centavos. Vamos pegar uma cenoura. Ó, aí aqui tem outro brócolis, ó. Esse aqui é bio, né? Bio brócolis. Ele é 1,99. Então é bem mais caro. A gente não pega bio. Aqui tem couve de bruxelas, 69 centavos. 500 gramas, né? E eu amo, mas a gente já cozinhou isso semana passada e dá muito trabalho, então vai ficar pra outra semana. Ah, e aqui é engraçadinho também, ó. Tem mini couve-flor. Gente, olha o tamanho disso. Minha mão tá aqui, ó. É mini couve-flor e tem umas coloridinhas. Deixa eu ver se eu acho. Ó, essa aqui é tipo amarelinha. Ah, aquela ali é roxa, ó. Essa aqui é roxa. Roxa com amarelo. Acho muito fofinho. Mas a gente nunca comeu, só acho fofo mesmo, porque é muito caro, né? 2,50. E a gente também vai levar espinafre, 500 gramas, que tá na promoção. 1,75. Geralmente é 2,19. Olha, a parte das frutas aqui, ó. Cada um é 35 centavos, mas tem esse aqui que você pode pegar 1 kg por 3 euros, né? Aí a uva tá 1,99. Acho que eu vou pegar uma dessa. Morango tá 1,99 também. Acho que eu vou pegar um morango. Um morangão bonito. Himbehen o nome. Mas eu não sei como é em português, só pra falar a verdade. Mas tá 1,99, 125 gramas. Daí maçã, ó. Maçã verde 1,79. Maçã bio ali, né? 2,69. Tem várias maçãs, né? Aqui é a terra da maçã também. Então eles comem muita maçã, tem bastante opção. Ó, o Red Bull aqui, 250 ml, tá 1,19. Pepsi ali, 1,5 litro, 99 centavos. Outra coisa também, Nutella. Nutella, isso aqui é 70,50. 750 gramas de Nutella são 4 euros. 1 kg da Nutella são 5,32. Pra vocês verem a diferença. Nutella você paga 30, 40 reais no mercado agora. Então vale muito a pena comprar aqui. Bom, a carne do Brasil, ó, ela tá um pouco cara. Aqui também não é um pouco diferente. Eu não sei comparar direito ainda. Mas, por exemplo, isso aqui ó, filazinha de peito de frango. Ele tá 6,89 o kg. Tá acessível, eu acredito, né? E tem outras opções também, que você pode ver. Pra você que come carne. Os preços são de 4,49, 5,89. Tem um frangão. Frangão aqui, tem hambúrguer, tem várias coisas também. Aqui, carne moída de porco. O quilo é 5,58. Aqui ó, putin chinitzel. Putin é Peru, né? Então chinitzel do Peru. É 8,58 o quilo. Isso aqui é peito de frango, que a gente come bastante, na verdade. Tá 7,79, 1 kg. Aí tem algumas coisas de promoção, né? Na verdade, algumas coisas de promoção é mais os frangos que tem osso, né? Então, sei lá, eu não sei... Henshin ali, eu sei que é frango, mas... Frugo eu acho que é asa, não sei. E também a parte dos peixes, né? Peixe aqui também é bem caro. Então, por exemplo, esse peixezinho aqui ó. É um filé de qualquer tipo de peixe. Aí tá 1,13€, né? É realmente carinho. Salmão aqui ó. 1,16€. E a gente não mostrou quando a gente pôs, mas o bom desse mercado aqui, desse carrinho desse mercado é que tem essa parte aqui de trás, ó. Aí a gente consegue pôr o carrinho que a gente trouxe. Tem bastante gente aqui que tem esse tipo de carrinho. Então, você não precisa ficar com uma mão levando o carrinho e a outra mão levando o outro carrinho, né? Aí, isso ajuda bastante. Esse aqui tá em promoção, ovo. Então, uma coisa que minha mãe me ensinou sempre. Pega o ovo, dá uma tirada pra ver se tá grudado ou não. Ó, e aqui também ele fala, né? Então, o preço dele é 1,69€. Aí se você tem o aplicativo do mercado, daí você vai lá e vê quanto que tá. Aí ele tá saindo por 1,35€. Tá bastante promoção. Ó, então agora a gente tá aqui no caixa. Aqui a gente passa um QR Code lá no caixa, pra daí ativar os cupons, né? E daí a gente conseguir as coisas de graça. E o que a gente faz normalmente é, por exemplo, o Energy Drink ali que a gente pegou, ele é de graça só se você faz uma compra de mais de 10€. Então, normalmente as coisas de graça a gente joga pro final, né? Porque daí já passou todas as compras que a gente fez. Aí normalmente a gente compra 2 ou 3 ovos na semana. Dependendo do quanto a gente ainda tem em casa. Mas dessa vez, como ele tá com um preço bem bom, aí a gente pegou 4. E aqui é bem comum também eles colocarem essa plaquinha pra falar que acabou a sua compra, né? Aí não fica aquela confusão de, ah, essa é tua, não é tua, né? Você já sabe que ali acaba uma compra. Ó, então agora tá aqui tudo no carrinho e os ovos e isso aqui eu coloquei na minha mochila. A gente também sempre traz umas sacolas a mais, né? Mas normalmente a gente não precisa porque a gente traz as mochilas. Música Aí a gente esqueceu de comprar canela no Reve, então eu vou ali rapidinho antes da gente seguir viagem pra DM. Gente, olha a felicidade da pessoa de quem esqueceu de comprar uma canela e agora a fila tá gigantesca. É, beleza. Música Bom, então a gente vai na DM, como vocês viram é rapidão também, na mesma rua só que segue reto e já chega aqui. A DM é como se fosse, sei lá, um mercado mais de coisas de cosméticos e... É tipo uma farmácia com um mercado. É, tipo uma farmácia não é tanto de remédio. É mais os remédios, tipo, sei lá, uma comadinha, alguma coisa assim. Não é uma farmácia mesmo, mas é mais coisa de cosméticos. Então você faz shampoo, sabonete, creme, essas coisas você já compra mais aqui. Música Música Bom, então aqui a gente normalmente compra, sei lá, shampoo, condicionador, creme de cabelo... Agora tô comprando aqui absorvente, a gente comprou papel higiênito, papel toalha... Às vezes alguma coisa em relação mais de limpeza assim, né, então detergente, limpeza de vasos, essas coisas... Tem umas coisas que também tem no mercado, né, então às vezes a gente compra aqui, às vezes a gente compra no mercado. Música Música Bom, aqui onde a gente tá caminhando agora é a Hathouse, a gente vai chegar aqui na esquininha, que é o... Central Point, como que é? Central Point É o City Point Aqui onde a gente tá chegando agora é o City Point, que eles chamam, né, que é como se fosse um coração, assim, daqui da Hathouse, daqui de Borro. Música E tem várias lojas, tem loja de sapato, de coisas de casa, tipo a Tok Tok aí do Brasil, e loja de... a Saturn, que é a loja de... Com toda uma casa do Bahia É, casa do Bahia, que vende tudo, de eletrodoméstico a celular, a tudo. E agora a gente vai mostrar pra vocês aqui então, o City Point Bom, então o City Point é aqui, mas ele parece que não é nada, mas é... se você entra no prédio, daí tem várias coisinhas dentro do prédio, tem até um reve dentro desses prédios, então tem bastante coisa dentro, mas por fora ele parece só um prédio normal. Música Música Nossa, olha aqui Aqui é outro estrago das ventanias, ó Música Música Aí aqui, é a Hauptbahnhof, que é a... estação central, aqui é a parte da frente, né? Nos outros vídeos eu tinha só colocado que a gente tava entrando sempre pela parte de trás Música Então, agora que dá pra ver a rua principal zona aqui na frente Música 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 Bom, então aqui foi tudo que a gente comprou na semana de hoje, né? Tem espinafre, aqui é o que? Rúcula? Rúcula Rúcula Uvas, é... a gente pegou dois morangos, tava um pouco na promoção, bem grandão, mas é assim, meio caro As bananas tem quatro ovos, três brócolis, mexerica, batata Isso aqui é... finitzel de... de frango Aí tem aqueles queijinhos que a gente usa que tava na promoção, comprando dois iogurtes É... peito de peru, a gente não comprou queijo nem pão, porque tem bastante em casa, hein? Então não precisava Linguiça, que hoje é sempre pôr no feijão, cenoura Compramos dois chocolates meio amargos e o Energy Drink aqui, que foi aquele de graça do Lidl A gente nunca tomou, não sei se é bom, como é que seja Aí... canela E daí as coisas de limpeza também, né? A gente pegou dois amaciantes, porque o nosso já tá quase acabando O Gê também tava precisando de desodorante, absorvente e também já compramos alguns sabonetes aí pra... Ah, e também esqueci de falar, óleo poró, espinafre... ah, espinafre já fez Bom, enfim, aí tudo isso, né? Então... mais ou menos isso é a nossa compra da semana Bom, então foi isso, tudo isso que a gente conseguiu comprar Aí é que eu só queria mostrar pra vocês, né? Do... aqui no Reve a gente gastou R$19,88 Sendo que o pifane aqui tá... que é a garrafa, né? Ele fica em asterisco Então aqui é o pifane da coca que a gente comprou, né? A gente pagou R$0,25 E aqui é o menos R$2,50 de que a gente colocou todas aquelas garrafas que a gente tinha levado, né? Aí o do Lidl também eu queria mostrar aqui, ó... Por exemplo, esses dois aqui tá escrito Lidl Plus Rabat Rabat é desconto, né? Então é os descontos que a gente conseguiu pelo aplicativo lá E aqui o Energy Drink, né? Que saiu de graça Então ele faz 0,36 centavos, daí ele diminui 0,36 centavos Mas a gente pagou o pifane, né? Porque de qualquer jeito depois a gente vai devolver no mercado E vai conseguir esse pifane de volta E na DM foi aqui R$16,80 Eu tinha esquecido, né? Tem a canela ainda que foi mais 0,59 centavos Então o total dessa compra foi esse tanto que tá aí na tela Bom, hoje vocês acompanharam como é que foi a nossa compra no mercado semanal Alguns preços, algumas comparações que a gente fez do Brasil com a Alemanha Espero muito que vocês tenham gostado A gente vai tentar trazer um pouco mais esse tipo de vídeo, uns daily vlogs e como que a gente gasta aqui também Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você receber a notificação Comenta aí o que você achou, como é que tá o preço agora aí no Brasil Porque eu sei que a inflação, os preços estão bem altos aí em comparação com aqui Comenta se vocês acham se ficou muito caro É porque assim, a gente pensa que compensa, né? Assim, claro, ganhando em euro, né? Porque se você for converter, como o euro tá muito caro, tudo vai ser caríssimo, né? Então a gente pensa no sentido, salário mínimo em euro, salário mínimo no Brasil E o quanto, o seu poder de compra, né? Na sua moeda Então é isso Tchau Tchau galera, até o próximo vídeo Um abraço